Esta semana, celebramos o Dia Internacional do Médico Veterinário. É um orgulho muito grande trabalhar em uma instituição como o Loro Parque. É uma instituição que investe muito em conservação e em populações que têm o seu cuidado. Ser veterinário é uma paixão e é um sonho fazer aquilo que sempre nos apaixonou. Ser veterinário de vida selvagem é claramente uma das áreas de veterinária que mais cresceu nos últimos 30 anos. E principalmente a nível da assistência veterinária que se asa a animais que estão sob o cuidado humano, pois nas últimas três décadas desarrollou muitíssimo. E é um reflexo em Loro Parque esse desarrollo. Nos últimos 30 anos os serviços veterinários em Loro Parque desarrollaram muito. Estão a um nível muito alto, provavelmente como não se encontram em outros centros de conservação. E é para mim um orgulho fazer parte desta equipa e trabalhar com as condições com que se trabalhou aqui. Eu gostaria de deixar uma mensagem a todos os veterinários do mundo, uma mensagem de felicidade. Porque não é uma profissão fácil, é uma profissão emocionalmente desgastante. E por isso gostaria de deixar uma mensagem de agradecimento a todos os veterinários que trabalham em prol do bem-estar animal e daqueles que conservam a natureza.